Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas quando a igreja levantou as duas mãos, entrou um varão aqui, este varão que entrou, ele entrou com vestes médicas, e quando ele bateu continência, ele vestiu luvas de um cirurgião, e falou, o meu nome não é enfermidade, o meu nome não é câncer, porque alguém na tua casa ia sofrer, porque dia das mães ia ser difícil, o velório já ia ser marcado, o médico já ia dar data da morte, só que eu cheguei hoje para dizer, eu sou maior que o câncer na mama, a macumba que fizeram, porque Deus falou para mim, a macumba que fizeram, era para o câncer se expandir para o corpo todo, reminência, só que Deus falou, do glória da igreja, eu quebrei o caixão que estava preparado para ela ainda hoje, e Deus manda dizer, eu estou arrancando o câncer daí agora, e quem crê na vitória dela, abre a boca, e dá glória, Seja curado, seja renovado,